Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom tropa, vim aqui, como eu tava fazendo aqui o Avenger né galera, o Mutante EG. Aproveitar e já liberar aquele quadradinho também do cofre né tropa, que tem uma missão que você mata o Mutante EG e você libera mais um quadradinho do cofre. E tem a outra missão também né galera, da sala de cartão azul, você faz, se eu engano, 5 vezes e você já libera também a sala de cartão, mais um quadradinho do cofre né tropa. Vou correr e já vou fazer a sala de cartão também, vou conseguir uma fama e o refinador de óleo né tropa. Pra quem quer conseguir refinador de óleo galera, é só fazer o Mutante EG aqui ó, sempre vai vim tá galera? É dificilmente uma vez ou outra ali, mas é muito difícil mesmo galera, você fazer e não vim. Aí galera, olha aí, a book! Nada fora do normal né tropa, é só leste. Aí ó, você entra dentro e já era. Nada normal né tropa, é apenas leste sendo leste. Bom, aproveitar e já começar a upar minha base aqui galera. Eu tinha que deixar triturando um pouco de steel né. Vou pegar esses skins de steel aqui e já vou começar a upar a base tropa, começar a upar por cima ele também, pra não tomar o famoso né galera. Base é porta dupla, não adianta nada você deixar a porta de steel e deixar a base de ferro também né. Não adianta nada pro Tinobson. Apesar que a base é parede dupla né galera, mas tem que dificultar o máximo possível. Você tem que fazer com que o cara chegue na sua base pra raidar, o cara e pense duas vezes galera. O cara chega aqui e fala, opa não, aqui eu vou gastar muito loot, eu não sei se vai ter loot ou não. E aí eu não sei se vai compensar a raidar né, posso sair no prejuízo, preciso não raidar. Então você tem que deixar essa dúvida pro cara aí galera. Você deixando essa dúvida pro cara já é um avanço. Beleza ó, upar primeiro as partes mais importantes, depois as outras você dá um jeito. Pronto, ficou faltando só um cantinho mesmo. E aí galera, vamos lá agora. Ah, eu tinha tirado o combustível, que caramba, eu esqueci. Beleza, vamos lá fazer a sala de cartão galera. Eu já achei a C4 né troco, como você viu no vídeo de ontem. Só que eu ainda não consegui achar a desgramada da ciclonita. A ciclonita não, a dinamite galera. Por incrível que pareça troco, a dinamite eu não consegui aprender ainda. Quer dizer, achar né. Apesar que na hora que eu achar também eu vou ter que farmar a peça pra poder conseguir aprender né troco. Bom galera, é questão de diferença tropa. É, em começando o servidor gastando dinheiro né tropa, comprando loot ou não comprando. Qual que é a diferença galera, até agora como eu falei pra vocês. Minha opinião ainda é a mesma galera, não compensa. Por que galera, a mesma quantidade de loot que eu tenho agora, o loot que eu comprado, é a mesma quantidade, se não menos, quantidade da quantidade de loot que eu consigo normal galera, sem comprar loot tá. Então pra mim, como eu farmo muito galera, pra mim não mudou absolutamente nada. A única coisa que mudou foi prejuízo né bem. Você gastar dinheiro a toa no jogo, pra tentar ficar na frente de alguém. Sendo que na verdade você não vai ficar na frente de ninguém tropa. Você vai ficar na desvantagem. Deixa eu esperar a outra conta chegar aqui também tropa. Ah, zumbi misericórdia, matou minha outra conta tropa. Ah, agora já era. Eu tava trazendo a outra conta aqui pra ficar aqui dentro da sala. Olha o zumbi infelizardo. Ah, toma, foi zumbi desgraçado. Ah, meu Deus do céu tropa. E deu um trabalhão galera, pra mim poder conseguir pegar essa máscara nível 2, pra trazer a outra conta dentro da sala. Porque a outra conta não tem a senha né galera. Eu esqueci a senha que eu coloquei na base, porque eu coloco senha aleatória. Como eu jogo solo, eu não fico escolhendo a senha que eu vou colocar. Eu coloco senha aleatória ali, qualquer uma. E aí depois eu esqueço né. E cada porta eu coloco uma senha. E aí depois eu acabo esquecendo. Eu tentei entrar na base com a minha outra conta. Eu não tinha permissão nem pra quebrar a base, pra poder entrar pra dentro, pegar uma máscara. E nem mesmo pra poder pegar um resistor né troca. Pegar bandar, essas coisas. Aproveitar pra ver aqui se tem alguma caixa de arma. Se for aquela caixa de arma verde, aquela verde forte. Aí já vem dinamite né, vem arma boa também. M4, C4, essas coisas. Até C4 já vem nessas caixas. Ah, essa aqui é a caixa ruim. É caixa de arma, mas é caixa ruim. Beleza, vambora. Já liberei o outro quadradinho do cópio ali também ó. Como falei pra vocês. Bom, vamos fazer essa linha verde aqui agora né troca. É a esperança aqui. Opa. Tá atindo. Vai roubar meu carro? Opa, opa, opa. Vai roubar meu carro. Vai, abre, abre. Tira aí. Ué, ué, ué. O carro tá sem combustível galera. Eu nem usei o combustível à toa. Como assim meu Deus? O carro tá sem combustível tropa. Eu tirei o combustível. Olha aqui o combustível na minha mão ó. Ah, agora parou. Que isso tropa. Que jogo bugado meu Deus do céu. Como que o cara tava andando com o carro sem combustível tropa. Que isso galera. Sai do meu carro platinho desgraçado. Ah, ele libera. Tá morrendo com a bosta. Ah, isso é bostinha. Pula de novo. Ele tá invisível né por cima. Já sei mais ou menos onde é a base dele. Depois eu vou vir aqui pra ele aprender a ficar roubando o carro do alfa. Eu quase quebrei o giro tropa. Olha, vem voltando de novo. Eu vou sair daqui porque ele tá invisível. Eu não consigo enxergar direito ele. Olha ali, Bradão. Esse aqui é o amigueiro. Olha lá a base deles lá. É aquela lá ó. Pensa não viu platinho. Daqui a pouco eu venho aí fazer uma visitinha pra vocês. Mas eu só vou dar uma olhadinha na base só tá. Não vou raidar vocês não. Eu vou só dar uma olhadinha viu. Não preciso ficar com medo não. Não preciso upar a base não platinho. Deixa a base de pedra, de madeira igual tá ali. Daqui a pouco eu venho aqui fazer uma visitinha pra vocês. Trazer um cafezinho com um pãozinho de queijo pra vocês aí tá bom. E se vocês quiserem eu trago uma bomba óleo também né. Duas bombas óleas. Só me doar uma cama aí perto do gabinete. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui perto né galera. Só esperando eu entrar dentro da sala pra me prender lá né. Tá, não tem ninguém não. Vambora. Eu espero que ele não venha aqui tirar o registro. Se ele tirar eu tô lascado. Tá, mas eu tenho a outra conta né. Queria ter o cara na bio mas o zumbi miserento lá conseguiu me matar. Enfermeiro. Vai abre. Opa boa. Mais um cartãozinho azul. Aí vai pra... Opa cartão facão. Ô caramba. Boa tropa conseguiu sair. Se o cara tem que tirar o resistor ele se lascou né. Depois que eu já saí não adianta mais. Beleza. Acelera bem. Acelera. Acelera. Vou lá pra Harbour agora galera. Beleza pra continuar chegando aqui em Harbour. Aqui tem a sala azul e a sala verde também. Eu só quero fazer a sala azul pra ver se eu venho o cartão roxo né tropa. Não vou nem olhar se tem cartão lá dentro. Só vou colocar o coisa aqui e vou fazer. O cartão azul eu tenho que fazer igual galera. Tenho que fazer cinco vezes pra poder liberar logo o outro quadradinho do cofre aqui ó. Vou colocar só dezoito. Lembrando galera que uma dica né. Eu acho que foi o Abóbora que me passou essa dica. Você não precisa ficar esperando a porta fechar e abrir de novo com o cartão pra poder liberar a missão não. Você pode ficar só clicando e colocando aqui ó. Ele já vai contando. Cada vez que você aperta pra colocar, mesmo que não usa, ele vai contar. Ah opa janela de ferro boa. Ó cartão roxo. Boa platina. Já valeu muito a pena tropa. Já deu bom. Beleza. Vamos embora. Acelera bem. Acelera pra gente nova. Vamos fazer a outra sala também. A sala verde. Acho que não vai compensar não. Vou triturar logo umas coisas aqui né tropa. Cuidado. Ver se não tem ninguém aqui né. Ai abaixo. Abaixo. Vamos triturar tudo. Bom galera. Acabei dando liberação. Acabei encontrando uma outra base pra raidar aqui também ó. Ó o cara tá queimando coisa aqui galera. A fundação tá de pedra. Ele já upou a base pra fé. Só que deixou a fundação de pedra galera. Eu não vou dar bobeira não. Não vou deixar esse cara crescer no servidor. Já vou raidar logo. E é servidor padrão né galera. Então é melhor eu raidar agora. Que eu vou gastar pouco loot. Não deixar o cara crescer no servidor. Ou eu espero ele upar a base e tudo. Nem sei se ele vai farmar a loot. Vai compensar a raidar depois. E eu vou gastar mais loot né tropa. Então eu prefiro raidar agora. Gastar somente 40 bobole. Vocês tão vendo aqui né bem. Loot é o que não falta né tropa. Agora tem a famosa dinamite também. Que eu acabei encontrando ali galera. Peguei ela aqui na... Na bio reserva mesmo tropa. Eu usei outro cartão. Deixei a outra conta lá dentro de novo. Aí veio mais um rastreador. E veio a dinamite também. Fazer 39. Nossa deu 39. Tem que pegar mais uma. Caramba já tem uma fabricada já. Beleza. Vamos lá pra 29. Não por cima também tá de ferro. Tem que ser a fundação mesmo galera. Não vai ter o que fazer. A porta tá de steel ou de ferro. Não sei. De qualquer forma. Vamos raidar aqui mesmo galera. Beleza. Quebrou. Quebrou. Meu Deus. É loot que é bom. Não tem nada não galera. Não quebra? Ah o gabinete tá ali ainda ó. Platinho desgraçado. Achei que tinha raidado. Justo a fundação do gabinete. Não raidei não. Raidei a fundação errada. Platinho fica guardando senha. Eu já peguei as duas salas de senha lá. E ele tá aqui guardando senha ainda. Platinho. Não fica guardando senha Platinho. Você tá farmando rua. Pegou uma senha. Já usa. Já usa logo. Não fica guardando não bem. Ele tá cheio de comida aqui. Eu não sei pra que guardar isso daí. Comida pra fazer ainda né. Pra... Pra queimar ainda né galera. Assar. Essas comidas pra assar aí galera. Eu não levo nada pra minha base não. De jeito nenhum. Não perco meu tempo com isso. É prejuízo galera. Isso aqui foi literalmente prejuízo. Foi prejuízo mesmo. Foi prejuízo com gol de zooto né. É prejuízo com gosto de gás. 40 bomba óleo. Não peguei absolutamente nada. Olha. 307 de sufurço ó. Isso sim é que eu chamo de prejuízo. Viu galera. Aqui no gabinete. Só o estilo né. Que deu mais ou menos um... Amenizado aqui. Mas se não eu até que rir pra não chorar né tropa. A verdade é essa. Platinho tem que rir pra não chorar mesmo. Porque se não chora viu. Mas é isso galera. O vídeo vai ficar por aqui. Valeu e fui. E...